e bem galera tô de volta aí hoje é domingo ontem eu dei uma trabalhada na canoa vou mostrar para vocês o resultado aqui como é que tá ficando tá não tá pronta ainda fiz só um lado tô fazendo um revestimento nela na parte só na parte de baixo tá porque eu quero ver se eu desenvolvo uma boa velocidade nessa canoa aqui vou ver como é que eu vou testar umas velhas vou testar também a canoa não só as velhas como essa canoa também que é um modelo novo que eu tô fazendo aí eu quero testar ela também eu tô desenvolvendo esse projeto que eu tinha faz tempo que eu tenho essa ideia na cabeça para fazer e nunca tive tempo agora resolvi fazer nessa aqui aproveitar a ocasião né aí vou tá fazendo nessa aqui vou testar o que eu acho que ela vai desenvolver bem mais velocidade com essa parte do fundo mais lisa trabalho fazendo aí tá ainda não tá pronta tá um revestimento aqui aqui em chapa galvonizada e ela também tem uma pintura a pintura que é uma pintura especial mesmo tá e aí é o seguinte essa chapa ela foi colada no fundo é colada tá colada na madeira e ainda não tá pronta vou fazer acabamento melhor aqui ainda só parafusei para ficar no lugar para não colocar isso aí fora assim que tiver pronto eu vou estar mostrando para vocês o resultado final aí tá e aí quando tiver tudo pronto eu vou levar ela para água vou também testar um motor também umas hélice com essa canoa aqui vou testar vários testes com ela e vou tá postando todos os vídeos aí para mostrar para vocês o resultado tá é isso aí que Deus abençoe a todos fica com Deus aí vamos se proteger aí e até a próxima e aí